Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo comparação, caro, barato, resenha, tudo ao mesmo tempo. Vi que vocês gostaram desse estilo de vídeo com os iluminadores, comparando iluminador caro, barato, mini resenha. Sempre acompanho o que vocês gostam para trazer o que vocês de fato querem ver, as sugestões de vocês. São tipos de vídeo que eu acho que eu realmente também gosto bastante, querendo ou não é uma análise que a gente faz e vê o quão bom alguns produtinhos no mercado nacional estão se tornando. Então a comparação de hoje será com blush iluminadores. São blushes que dão cor ao mesmo tempo e dão o toque iluminado, que podem ser usados tanto no rosto quanto nos olhos como sombras iluminadoras também. E a comparação mais barata será com blush iluminador da Ruby Rose, que inclusive não tem resenha aqui no canal ainda. Vou fazer um breve resumo, uma mini resenha aqui para compartilhar com vocês, com quem talvez não conheça ainda. A de blush vem nessa embalagem redondinha aqui, que inclusive as duas que eu tenho são diferentes. Então a tampa é de acrílico, não repara na minha unha. Ó, vem com um pincelzinho de blush dentro, espelhinho. O blush vem com essa barriguinha, essa aqui é a cor 5. É um tom meio coral entre pêssego e bem iluminado. Já o outro blush que eu tenho nessa marca é esse daqui. Que a embalagem já é diferente, ó. Eu não sei qual saiu o primeiro, mas essa daqui, ó, já tem Ruby Rose escrito assim. Abre aqui, deixa eu abrir aqui. O formato, eu esqueci o nome que se dá quando é essa. A meca que tem uma linha de produtos assim como o iluminador Soft Seed Andal, mas eu esqueci. Esse aqui já não tem o pincelzinho, nem o espelho. E ele é um pouquinho mais iluminado, mais dourado do que o outro. Esse aqui é o tom 4, que inclusive eu comprei achando que era o tom iluminador, mas não. O tom que é mais pérola, mais iluminador, é o número 1. Essa é a diferença, ó, o tom 4 e o tom 5. E dá pra usar até mais como iluminador do que o tom 5, que é mais coral. Fiquei bem surpresa com a pigmentação e efeito que esses blush iluminadores deram assim na pele. Eles têm uma ótima durabilidade. Esse daqui eu paguei R$13,99 na lojinha Miss Biju. Esse daqui eu paguei R$18,00 no Mercadão de Madureira, eu não lembro a lojinha. Esse aqui eu lembro que eu achei bem caro R$18,00 pra um blush. Eu já tava ouvindo muita gente comentar que era super baratinho. Só que na época que eu comprei eu não tava encontrando em lugar nenhum. Como nunca consegui encontrar os produtos logo de cara. Mas eu comprei assim mesmo. Eu até falei com a menina, gente, R$18,00, vamos, é isso mesmo. Eu escuto muita gente falar que paga R$6,00 com um blush desse. Na maioria das maquiagens eu uso mais o tom 5, porque ele dá um pouquinho mais de cor como blush. Não sei se vocês repararam, eu estou sem blush nenhum, eu só tô com bronze. Resolvi fazer a aplicação desses produtos aqui junto com vocês pra poder ver o resultado. Vou aplicar desse lado aqui, ó, o blush da Ruby Rose número 5. Justamente a comparação que eu vou fazer com o outro aqui mais caro que eu tenho. Então eu gosto de passar bastante, como ficou no pincel. O pincel tava limpinho. Eu vou tirar o excesso pra não deixar muito marcado. Esse pincel é o pincel de blush, tá? Da Playboy Beauty. Lindo também. Mas olha como ele é lindo. Fica com um glow muito bacana. Desse lado eu tô sem. Eu vou aplicar o número 4, sem pincel. Só com o dedo aqui, ó, bem pouquinho, ó. Olha como ele é brilhoso. Só aqui com o iluminador, pra vocês verem. Olha o glow que dá. Assim que eu adquirei esse blush, eu lembrei muito. Eu fiquei doida pra chegar em casa pra comparar, pra ver se era realmente parecido. Mas eu lembrei do Hot Mama da Tebalm. Esse blush aqui eu tenho há muito tempo, muito tempo. A maioria dos meus produtos são muito caro repetido aqui no canal. Porque, de fato, eu uso bastante e eu não deixo de usar. Até porque alguns produtos são um pouco mais caros. Pelo menos na época que eu comprei, desde quando eu comecei o canal. A gente não tinha tantas opções de marcas nacionais com produtos bons. Então, graças a Deus, hoje em dia, o mercado nacional investindo em lançar cada vez mais produtos. E principalmente em qualidade. E eu acho que a Ruby Rose foi muito pioneira nessa questão de não só pensar em valor. Porque veio com produtos muito baratinhos. Mas veio com essa questão de preço barato e qualidade. Consequentemente, o lucro da empresa vai lá em cima. Porque acaba ganhando na quantidade. Por mais que o valor seja baratinho, quanto mais a gente comprar, mais se lucra. Imagina, você cobra muito caro no produto. Se ele não for muito bom, muito bom mesmo, pra que todas comprem. Vai vender 1, 2, 10 e olha lá, no mês ou no ano. Então, esse produtinho aqui me acompanha tem muito tempo, muito tempo. Eu lembro que eu comprei por causa da Camila Coelho, porque ela usava muito. Ela sempre comentava que o produto nunca acabava. E de fato, é assim como o Soft Indian, é um produto que não acaba. É um produto que é muito caro aqui no Brasil. Na época que eu comprei, eu comprei pelo Ebay. E foi muito mais barato do que aqui no Brasil. Hoje em dia eu não compro tanto no Ebay, nem AliExpress, por causa do dólar. Hoje em dia eu fico pensando, eu vou pagar praticamente caro, vai demorar. E tem um risco de, às vezes, não chegar. Como comprei alguns pincéis da Real Techniques no Ebay, já tem alguns meses e até hoje não chegou. E eu acabei comprando num site daqui do Brasil. E de fato, até hoje não recebi um pincel. Mas enfim, já entrei no trancinho. Esse blush iluminador, ele é muito bom, super pigmentado. O tom parecido, não são tons, os tons não são idênticos. Mas você olha assim, lembra bastante. Até porque ele tem a mesma proposta. Vou aplicar aqui. Ele é super pigmentado e iluminado também. A única diferença que eu não tenho da Ruby Rose, ele é um pêssego um pouco mais claro do que o da Ruby Rose. Nesse lado aqui agora, que tá sem, eu vou aplicar o blush iluminador da The Balm. Ele também é super pigmentado, olha aí. Ele tem um fundo pêssego muito bonito também. A diferença que eu percebo desse blush pro blush iluminador da Ruby Rose, é que ele tem um fundo mais dourado. Ele tem partículas mais douradinhas. Blush aplicado. Ó, desse lado, blush iluminador número 5 da Ruby Rose. E desse lado aqui, Hot Mama da The Balm. Eu particularmente acho os dois bem parecidos. A diferença é que o da Ruby Rose tem mais cor, ele tem mais um fundo mais coral. E o da The Balm, ele é mais dourado. Pelo menos assim, as vezes que eu já testei, já usei, já comparei, eu não vi muita diferença praticamente nenhuma. Só esse detalhe mesmo que eu falei com vocês. Olhando os dois, é uma lembrança muito fixa, assim, de que os dois são bem semelhantes. Mas aparece, porque o mais que eu tenho usado nos tutoriais de maquiagem, de fato, são os blush da Ruby Rose. Ou só bronze, como eu já comentei com vocês, só contorno. O último momento também é bem pigmentado, mas torna-se algo assim, ele é mais sutil. Aqui ele tá mais vibrante, porque eu apliquei mais até, porque eu vou fazer uma boa comparação. Mas comparado ao da Ruby Rose, ele é mais sutil. O da Ruby Rose é mais pigmentado, assim, tem que ter, quem tem a pele muito branquinha, tem que ter um pouquinho de cuidado, senão vai ficar marcado. Os dois são bem bonitos, mas hoje em dia, de fato, eu uso mais o da Ruby Rose. O Ruby Rose tem 6 gramas e o Hot Mama da The Balm tem 7,8 gramas. Então tem essa diferença. A embalagem também, essa daqui da The Balm, é quadradinha. E o da Ruby Rose é um acrílico redondinho. Com relação ao preço, eu não teria muito o que falar, sem dúvida nenhuma, iria indicar a vocês comprar o da Ruby Rose. Tem qualidade, ele proporciona aquilo que a gente vê, porque às vezes é chato a gente ver um produto na embalagem, acha bonito e na hora que vai aplicar ele não é nada daquilo. Então 18, 13,99, 20 reais eu já acho que eu abuso. 18 eu achei uma boa. Assim, até 18 eu acho que dá pra considerar, né? Porque 20 reais num blush, que a gente sabe que é baratinho, aí é brincadeira, né? Mas, assim, são blushes que são baratos, tem muita gente que encontra muito mais barato, tem qualidade e dão uma ótima performance na maquiagem. São qualidade, a finalização, o resultado no rosto. Pelo menos eu não notei muita diferença aqui e dissesse, nossa, essa daqui é melhor. Nossa, não, o da Ruby Rose é muito diferente. Os dois são muito similares. Então pra gente que vive no Brasil, que tá buscando produtos mais acessíveis e de qualidade, sem dúvida nenhuma, esse blush da Ruby Rose não perde em qualidade e resultado. Esse blush iluminador da The Balm, se eu não me engano, acabei de ver aqui na internet, tá custando R$82,90. A gente tem que pesar tudo na balança. O que vai valer a pena, o que não vai sair do seu orçamento, então vai de cada um também. E se hoje um dos dois já acabasse, sem dúvida nenhuma, eu compraria da Ruby Rose, pelo valor, pelo resultado. Não menosprezando o The Balm, é a marca, porque tem produtos de qualidade, mas infelizmente muitas marcas lá de fora, quando chegam no Brasil pra poder revender seus produtos, sofrem essa pressão com os impostos, acaba se tornando muito caro. O produto é bom, é de qualidade, mas com relação ao preço a gente, de fato, fica sendo mais complicado pra gente optar por um produto importado, tendo essas maravilhosas opções com preço mais em conta. Então foi isso, meninas, essa comparação de hoje entre caro, barato. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já sabe, né, clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Lembrando vocês que esse vídeo vai acompanhar o post também lá no blog, eu vou botar mais fotos comparando um e outro. E já tô separando os produtinhos pra trazer aqui a comparação caro, barato, pra compartilhar com vocês. Não tem muita coisa cara, mas o que eu vou encontrando por aqui, acho similar, eu vou trazendo pra vocês. Então foi isso, meninas, vou ficando por aqui. Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!